Salado Nordeste, pra muitos, é ninguém não Que controla jogador Doas horas da matina, ela querendo aprontar Brota no meu apê, vai beber, pode chegar Tudo no sigilo, sem essa de esplanar Mas fica à vontade e começa a sentar Devagar, bem gostosinho, até o pai enganar Senta pro novinho, rebola gostosinho No pique da matina, ela toma com carinho Senta, senta pro novinho, rebola gostosinho No pique da matina, ela toma com carinho Oi, toma, 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 toma Com carinho, oi, bem devagarinho Toma, 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 toma Com carinho, oi, bem devagarinho Senta pro novinho, rebola gostosinho No pique da matina, ela toma com carinho Senta, senta pro novinho, rebola gostosinho No pique da matina, ela toma com carinho Marlene no pitch, o moleque é bom e aprende rápido Cada produção tá deixando os meninos ricos É show toda semana É show toda semana Toma com carinho, toma, toma com carinho Boas horas da matina, ela querendo aprontar Brota no meu apê, vai beber, pode chegar Tudo no sigilo, sem essa de esplanar Mas fica à vontade e começa a sentar Devagar, bem gostosinho, até o pai enganar Senta pro novinho, rebola gostosinho No pique da matina, ela toma com carinho Senta, senta pro novinho, rebola gostosinho No pique da matina, ela toma com carinho Oi, toma, 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 toma com carinho Oi, toma, toma com carinho Oi, bem devagarinho Senta, toma, 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 toma com carinho Oi, bem devagarinho Senta pro novinho, rebola gostosinho No pique da matina, ela toma com carinho